E se de repente caísse a ficha e você compreendesse que você é o seu próprio professor, a sua própria professora, o seu próprio aluno, que você é o seu mestre, você é o seu guru e que você é a única pessoa que é capaz de colocar você para trás, você é a única pessoa que é capaz de atrapalhar a sua própria vida, que você é a única pessoa que tem a capacidade de criar todos os problemas mirabolantes que acontecem na sua vida e que você também é a única pessoa que tem a capacidade inata de olhar para as soluções e resolver todos os seus problemas. Então, essa é uma sacada que transforma a nossa vida, que é a sacada da autorresponsabilidade, é a sacada que nós vamos identificar quem nos sabota, as personagens que nós adotamos, as subpersonalidades e nós vamos buscar se conectar à parte sábia que nos liberta de tudo isso.